Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos almoçar, gente. Olha só meu almoço de hoje. Feijão fresquinho, arroz, aqui tem um peito de frango fritinho e uma saladinha para acompanhar de tomate, pepino e alface. Esse vai ser meu almoço de hoje, gente. Espero muito que vocês gostem, tá? Vocês estão servidos, vamos almoçar, vamos comer, gente. Vamos comer, né? Essa comida maravilhosa. Feijão fresquinho que eu fiz. Tudo aqui tá fresquinho, gente. Colocar um temperinho aqui. Opa, essa salada, né? Esse temperinho eu coloquei limão, sal e um pouquinho de óleo, né? Maravilhoso. 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 Uh. Um. Um minutinho, né? maravilhoso saladinha, opa gente tinha que ser eu mesmo saladinha, pepino e tomate e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bom, delicioso. Tem mais salada aqui, gente, ó. Bastante salada mesmo. Tchau, tchau. Essa colher, tô achando que essa colher é muito pequena. Pessoal, hoje o dia tá lindo aqui. Olha ali o solzão. Choveu a noite toda. E hoje amanheceu um sol maravilhoso. Tchau. 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 O que é bom? Hum Eu vou sim Eu vou sim, eu vou sim Muito gostoso, gente Esse foi o vídeo de hoje, pessoal Vou ficando por aqui, tá? Esse foi o vídeo de hoje Deixa seu like, comenta, compartilha Se inscreva no canal Você mesmo, tá? Tá? Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal Tá bom, gente? Deixa seu like pra fortalecer, tá bom? Vou ficando por aqui Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau